E aí, pessoal? Olha o Pastor Raul para mais um Little Drops, aquele nosso bate-papo especial a respeito da Palavra de Deus, onde muitas vezes eu pego questões do nosso dia-a-dia, coisa de música, de séries, de filmes, e trago para nós analisarmos a luz da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar especificamente de uma música. Não, não é louvor de nenhum dos acima da média cantores gospel que tem por aí, sendo gospel atual, muito mais mundano do que o pior dos roqueiros satanistas. Tá feio o negócio. Bom, então vamos falar. Hoje eu vou falar para vocês o seguinte. Eu sou uma pessoa muito eclética em termos de música, tá? Embora deixe claro que eu sou eclético em termos de música. Não barulhos irritantes como funk, sertanejo, pagode, que não é música. É um barulho irritante horrível. Eu gosto de música. Hoje nós vamos analisar a música de um grupo. É um grupo que, se eu não me engano, não está mais nem nativa. Que é um grupo antigo que eu gosto de algumas músicas, que é o ABBA. É uma banda que fez muito sucesso, tem músicas muito famosas. Inclusive teve dois filmes, né? Mamma Mia 1 e Mamma Mia 2, que é baseado nas músicas do filme. Que embora a história não seja lá aquela maravilha, né? Mas tem as musiquinhas, dá para a gente dançar no meio do filme. Imagina o Pastor Raul com essa classe toda, com esse tamanho, com essa barriga tanquinho de 10 milhões de litros, dançando na sala ao som de ABBA. Não, vamos deixar para lá. Vamos usar a música. A música que eu quero colocar para vocês hoje, do ABBA, eu já vou trazer para vocês. Eu gostaria de pôr a música para tocar aqui, mas aí nós vamos tomar strike de direitos autorais. Mas aí eu peço que você baixe e ouça essa música. E vocês vão ver se essa música não retrata exatamente a posição do homem quando Deus fala vem. A música em questão chama-se Waterloo. Ela fala a respeito da batalha de Napoleão, onde Napoleão foi derrotado. E isso que é o mais interessante. Eu vou ler a tradução da letra para vocês. Em Waterloo, Napoleão teve que se render. E eu encontrei meu destino de um jeito bastante parecido. O livro de história na estante sempre está se repetindo. Waterloo, eu fui derrotado. Você ganhou a guerra. Waterloo, prometo te amar para sempre. Waterloo, não poderia escapar mesmo se eu quisesse. Waterloo, sei que meu destino é estar com você. Oh, oh, Waterloo, finalmente enfrento o meu Waterloo. Eu tentei te deter, mas você era mais forte. E agora parece que a minha única chance é desistir da luta. Como eu poderia sempre recusar? Eu sinto que se eu ganhasse, quando eu perco. Waterloo, eu fui derrotado. Você ganhou a guerra. Prometo te amar para sempre. Não poderia escapar mesmo se eu quisesse, Waterloo. Sei que meu destino é estar com você. Waterloo, finalmente enfrento o meu Waterloo. E como eu pude sempre recusar, eu sinto como se eu ganhasse quando eu perco. Não poderia escapar mesmo se eu quisesse, Waterloo. Sei que meu destino é estar com você. Waterloo, finalmente enfrento o meu Waterloo. Sei que meu destino é estar com você. Finalmente enfrento o meu Waterloo. Sei que meu destino é estar com você. Aqui mostra o seguinte, a soberania de Deus sobre a minha e a sua vontade. Nós queremos continuar o quê? Nas coisas do mundo, nós queremos continuar no pecado. Mas Deus vem como Waterloo veio para Napoleão. Como Waterloo veio na paixão retratada nessa música. Deus vem e coloca, eu sou soberano, você vai me obedecer. É a minha vontade que vale. Por nós, nós estaríamos aonde? Nós estaríamos no pecado, nós estaríamos na maldade, nós estaríamos alimentando a nossa carne. E o que Deus fez? Deus veio e falou, você é meu. Você é meu filho. Você, estou te adotando. É por você que o meu filho, amado Cristo, vai morrer. Olha que coisa interessante. E uma música de uma banda do mundo retrata muito mais a ação de Cristo conosco do que os louvores gospel que estão por aí. Dos acima da média, dos ungidos, daqueles que fazem espontâneo de meia hora dentro da música. Que fica gemendo, imitando o leão, brincando de helicóptero no púlpito. Uma música de uma banda que talvez nem tenha ouvido falar de Cristo como deveria. E eu separei um estudo básico pra vocês. A doutrina da graça irresistível não significa que toda influência do Espírito Santo não pode ser resistida. Significa que o Espírito Santo pode sobrepujar toda resistência e se tornar sua influência irresistível. É o que essa música retrata. Que a pessoa quer outro caminho, mas Cristo fala, não, você vem. Em Atos 7, 51, Estevão diz aos maiorais judeus, homens de dura serviço, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao espaço, ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. E Paulo fala sobre entristecer e apagar o Espírito. Efésios 4, 30, 1 Tessalonicenses 5, 19. Deus dá muitas ordenanças e comandos que são resistidos. Na verdade, toda história de Israel no Antigo Testamento é repleta de resistência, como a parábola dos lavradores maus mostra em Mateus 21, 33 a 43, conforme Romanos 10, 21. A doutrina da graça irresistível significa que Deus é soberano e pode sobrepujar toda resistência quando Ele quiser. Deus é o teu Waterloo, onde você, muito poderoso como Napoleão, dono de um exército de milhares de soldados, os mais bem armados da época. Não tem como resistir ao poder de Deus. Como Napoleão não teve como resistir no campo de batalha. Deus é soberano para sobrepujar toda resistência quando quiser. Segundo a sua vontade, Ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão. Daniel 4, 35. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Salmo 115, 3. Quando Deus empreende cumprir o seu propósito soberano, ninguém pode resisti-lo com sucesso. Isto é o que Paulo ensinou em Romanos 9, 14 a 18, que fez o seu oponente dizer de que queixa ele ainda, pois quem jamais resistiu a sua vontade? Ao que Paulo responde, quem és tu, homem, para discutires com Deus? Nós temos que entender a nossa pequenez, que por mais que nós entendemos um plano que nós queiramos viver pela nossa carne, nosso Deus tem outros planos para nós. Por ventura pode o objeto perguntar a quem o fez por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para fazer um vaso para honra? E outro para desonra? Romanos 9, 20. Segunda parte. Mais especificamente, graça irresistível se refere à obra soberana de Deus de sobrepujar toda a rebelião do nosso coração e trazer-nos a fé em Cristo Jesus para que possamos ser salvos. Se nossa doutrina da depravação total é verdadeira, não poderia existir salvação sem a realidade da graça irresistível. Se estamos mortos em nossos pecados, totalmente incapazes de nos submetermos a Deus, então nunca creríamos em Cristo a menos que Deus sobrepujasse algo. E esse algo é a nossa rebelião. E Ele vai continuar sendo o nosso Waterloo. E que todos os dias possamos acordar e agradecer a Deus por mesmo nós sendo, cada um de nós, se mostrando pessoas nojentas, depravadas, pessoas que querem cada dia mais o erro. O Senhor escolheu a cada um de nós. Ele escolheu ser o nosso Waterloo. Aquela batalha onde nós vamos com toda a nossa força contra. Mas Ele olha e fala é o que eu quero. Napoleão era forte, dançou. As meninas do Abba acharam que seriam independentes, mas se apaixonaram. E nós achávamos que viveríamos na festa na Pê e no Bunda Lelê e hoje nós somos de Cristo. Nós vivemos por Cristo. Então esse foi o Little Drops de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o joinha nesse vídeo, senão você não vai ser avisado dos novos vídeos do canal. Deixa teu comentário, compartilha esse vídeo. Alguém pode estar precisando dessa mensagem. Não esquece de baixar o e-book grátis de indicações de leitura. O link está aqui na descrição desse vídeo. Clica, insere teu e-mail e recebe o e-book bonitinho lá no teu e-mail para você baixar. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Até a próxima. Amo muito a vida de cada um.